Gente, eu tô muito feliz! Sabe por quê? Por quê? Eu acho que vocês já sabem o que é, né? É um rain spinner! Muito lindo! E adivinha que cor ele é? Ele é roxo! Eu acho que eu já brinquei com ele, né, gente? Porque ele é muito legal! Ah, Isla, eu não tenho culpa se o meu é roxo igual o seu, mas seu é roxo claro e o meu é roxo escuro! E eu não tenho culpa se é igual o seu, porque meu pai comprou... Eu não tenho culpa se o spinner é da cor seu, tá, Isla? Porque meu pai que comprou ele, eu não sabia que ele ia comprar dessa cor! Gente, também não é só um não, tá? Tem esse! É só um não! E a outra cor é... Vermelho! Gente, eu tenho dois spinners, muito bom! Um vermelho e um roxo! Ah, mas eu desculpa se o spinner foi da mesma cor do que o seu, porque meu pai que comprou e eu não fui com ele, eu não sabia que ele ia comprar dessa cor, tá? Então, é, esse foi vídeo!